Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Mas eu traigo a solução para tudo isto. Eu traigo a solução para tudo isto. O rosário é a sua salvação. O rosário é a sua salvação. É o instrumento poderoso e inquebrantável de Deus. É o instrumento poderoso e inquebrantável de Deus. Que a sua mãe, que a sua mãe e serva fiel, que a sua mãe e serva fiel, utilizou durante muito tempo, usou durante muito tempo, enquanto ela estava aqui na terra. Quando ela estava aqui na terra. desde meu coração surgiu, a escola da oração do coração, que é a escola da oração do coração, que é a que eu necessito que este viva em vocês, que é a que eu preciso estar vivendo em vocês. que vivam nessa escola interior todos os dias, para que meu coração imacurado siga triunfando em suas vidas e no planeta. é através dos grupos de oração, é através dos grupos de oração, é através dos corações orantes, que eu posso vir ao mundo. Não existe outra razão para estar aqui neste momento. Sua oração é a porta que se abre para mim, para que eu possa descender ao mundo, e enquanto eu estou com vocês, eu posso ajudar aqueles que precisam, neste momento culminante da humanidade. Hoje vengo revestida de celebración, mas também de paz e de esperança, sabendo que no mundo tem muitos filhos meus que sofrem, sabendo que no mundo tem muitos filhos meus que sofrem, os efectos da própria doença que o planeta tem gerado. mas isso vai passar. Eu peço por vocês, por as nacionais e por todo o planeta, por as nacionais e por todo o planeta, porque espero como Mãe, porque espero como Mãe, que a humanidade aprenda esta lección, que a humanidade possa aprender esta lección, que a humanidade possa superar, que ela possa sobrecar, e que ela possa estabelecer em sua consciência, e que ela possa estabelecer dentro da sua consciência, para que não possa acontecer. porque por mais que o Apocalipse se deverá cumplir, eu vengo aqui a interceder por vocês, filhos meus filhos, por suas nacionais, povos e famílias, porque só deseo a alegria e a felicidade do céu para cada um de vocês, a alegria e a felicidade do céu para cada um de vocês. Su Mãe Celeste é muito simples, tão simples e humilde, servidora incansável, que se oferece ante o Padre Celestial para cada um dos seus almas, para cada um dos seus almas, mas também se serve deste momento, deste aniversário especial, deste aniversário especial, para que uma tarefa planetária se vuelva a cumplir neste momento, se reforça neste momento novamente, nos planos internos, onde é necessário verdadeiramente de ajuda e de redenção. Eu os invito a unir-se a mim nesta cadena de oração, 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 para que cada um dia, meus filhos, vocês possam despertar em seu interior e em suas almas, podem despertar em seu interior e em suas almas, o interesse por esta poderosa, mas simples oração. O interesse por esta poderosa, poderosa, mas simples oração. Novamente, meus filhos, eu contarei com cada uma de suas contas e de suas orações. Eu contarei cada um dos seus pedidos e orações, em cada encontro de oração, em cada reunião de oração, que é transmitido através desta obra, que é transmitida através deste trabalho, eu os invito, meus filhos, a reforçar esse compromisso comigo, para reforçar esse compromisso comigo, como filhos de Maria, como filhos de Maria, como filhos de Rosário Luz, como grupos de Rosário Luz, como todos os orantes da Terra, que em este momento, que, neste momento, precisam elevar ao Cielo as orações e as súplicas, para que não só esta pandemia termine, para que não só esta pandemia termine, para que não chegue mais nada ao mundo que o faça sufrir, mas também, para que qualquer outra coisa possa chegar ao mundo que fará sufrir. Eu diria uma verdade, cada vez que desciendo aqui, a Terra, sempre vejo o sufrimento do mundo, de milhões de almas, que ainda sofrem, por suas próprias seleções, por suas próprias escolhas, como também muitas almas inocentes, que sofrem, por as seleções dos outros, para as escolhas de outros. O sufrimento tem que terminar, meus filhos. O sufrimento tem que terminar, meus filhos. É possível viver na alegria e no amor de Deus. É possível viver na alegria e amor de Deus. Por isso, eu estou aqui, como sua Mãe e Reina. É por isso que estou aqui, como sua Mãe e Mãe. Para que possam renovar, esta noite, seus votos. Para que possam renovar suas orações esta noite. Para que o Rosário, em cada dia de suas vidas, seja o alimento imprescindível e espiritual para vocês. Porque assim, amados, beberão da fonte de minha graça. Beberão da fonte de minha graça. Beberão da fonte de minha graça. Beberão da fonte da misericórdia de Deus. Os problemas terminarão. Sua fé se fortalecerão. E serão meus servos. E serão meus servos. Serão parte da legião de Maria. Percei. este dia 8 de maio. No ano 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 que o céu tocou a terra. No ano que o céu tocou a terra. No ano que o Deus tocou os corações. No ano que a Deus tocou os corações. No ano que os angeles do universo se postran ante a Mãe de Deus. vengo a invitarlos e a chamá-los que através da oração do Rosário e da sua consagração a meu materno e imaculado coração formem parte da Legião de Maria da Ordem Orante da Legião de Maria da Ordem 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 da Legião de Maria que os ángeles do Cielo também formam parte e muitos filhos meus no mundo que oram devotamente a meu coração imaculado também formam parte da ordem espiritual meu filho me pediu chamá-los a isto invitar-los a este exercício espiritual assim as suas almas suas famílias e todos os seres queridos também serão contemplados por esta ordem espiritual da Legião de Maria necessito que espiritualmente meus filhos por meio da oração amorosa do Santo Rosário lleven estampados sobre seus pechos o símbolo mariano de meu coração o símbolo mariano de meu coração a M de Maria com a cruz victoriosa de Cristo o M de Maria com a cruz victoriosa de Cristo rodeada por as duas estrelas de meu coração esse é o símbolo dos legionários de Maria este é o símbolo dos legionários de Maria nos invito a reforçar não só o seu compromisso não só o seu compromisso da oração por a paz em as nacionais por a oração por a paz em as nacionais por Venezuela e por Siria por Venezuela e Siria por Medio Oriente por Timor do Este por East Timor Coreia do Sul em este caso também por Japão e por China para que o triunfo de meu coração também se dê em essa parte do mundo assim como também se deve dar em África todos são chamados a recordar o que uma vez lhes pedi e lhes solicite a lembrar o que uma vez lhes pedi e lhes solicitou a oração nunca lhes cansará a oração nunca lhes cansará a oração lhes transmutará e lhes elevará a oração lhes transmutará e lhes elevará eu necessito formar esta ordem espiritual em este tempo final a oração espiritual da legião de Maria também foi inspirada por os templários que formaram a primeira ordem espiritual em a humanidade assim como por as santas mulheres que foram as seladoras das relíquias de Cristo que foram os servidores das relíquias de Cristo os invito, meus filhos a ingresar a esta ordem espiritual e angélica tendrão como intermediários a seus ángeles de la guarda eles estão ali em silencio e em oração estão lá em silencio e oração todo o tempo e sei que muitos nos chamam a seus ángeles de la guarda todos os tesouros todas as tesouras e as ferramentas de la hierarquia foram dadas para vocês este é o tempo não só dos legionários de Maria não só dos legionários de Maria mas também dos apóstolos de Cristo este é o tempo de sua autunção de sua definição e de sua momento de serviço espiritual por a humanidade se eu os he traído até aqui a este tempo definitivo e culminante do planeta é porque necessitam meus filhos levar adelante essa missão espiritual essa ordem espiritual de os legionários de Maria não tem edade não tem requisitos não tem três votos principais mas mais três vôs devoção compromisso e obediência hoje entrego a seus corações mas principalmente a suas almas o símbolo espiritual dos legionários de Maria estampado no mais profundo de seus corações para que o possam receber reverenciar e aceitar neste momento onde todos os servidores de Cristo necessitam preparar-se para o que chegará desde seus hogares e famílias poderão fazer muitas obras aunque não o pareça existem infinitas intenciones na humanidade há infinitas intenciones na humanidade assim como existem infinitas necessidades em os quatro continentes de este planeta que esperam por sua ajuda e intervenção que esperam por sua ajuda e intervenção em este mês de maio o mês do rosário neste mês de maio o mês do rosário as portas do céu estão abertas por a oportunidade que foi concedida a sua Mãe Celeste para que a devoção a minha Mãe Celeste para que a devoção da minha Mãe Celeste para que a devoção da minha Mãe Celeste que em este momento muitas almas sufridoras necessitam especialmente aquelas que han perdido a vida hoje tenho a meus pés ao mundo e dentro de ela toda a humanidade e dentro a toda a humanidade e as consciências que são autoconvocadas para formar parte desta legião de Maria são self-sumbrados para ser parte desta legião de Maria meu deseo é que puedan dar resposta a meu pedido por meio de esta obra que meu filho fundou por uma importantíssima razão espiritual e planetária por uma razão espiritual e planetária assim como devem dar resposta aos pedidos que já lhes fiz nesses dias receberá de braços abertos as postulaciones para a legião de Maria para que suas almas tenham a gratia e a experiência de viver ainda mais a escola de oração esta ordem espiritual será fundamental e importante esta ordem espiritual será fundamental e importante quando sua madre celeste já não venga ao mundo e tampouco já se aparezca aqui ou em outro lugar do mundo a ordem dos legionários de Maria será a que sustentará a ordem dos legionários de Maria será a que sustentará a última parte da transição planetária aqueles que querem ingresar a ordem orante de Maria podem postular e eu lhes daré como resposta o símbolo espiritual desta legião por meio de esta obra será um exercício profundamente espiritual de cada um de vocês comigo será um exercício profundamente espiritual de cada um de vocês comigo mas aqueles que se postulen e se dediquem verdadeiramente a não só ser meus filhos consagrados por o manto celeste consagrados pelo manto celeste mas também se podem dedicar a este exercício que hoje lhes presento estarão comigo para ajudar no momento mais culminante da humanidade independente de onde se encontrem ou estén não importa onde você pode ser encontrado agora nossa senhora está rezando por nós e nós rezamos internamente junto com ela para que se cumpram suas divinas intenções por o triunfo de seu coração imaculado imaculado para o triunfo do seu coração imaculado do seu coração a oração do seu coração do seu coração imaculado do seu coração de Maria a oração do seu acto de consagração para o imaculado de Maria é a oração dos legionários de Maria a pedido de nossa Mãe rezaremos por algumas vezes esta oração para que o eco de sua voz e de suas palavras de seus pedidos e intenções de suas pedidos e intenções cheguem a todos os corações possíveis em todos os corações possíveis nos quatro pontos da terra nos quatro corações da terra enquanto nossa Mãe divina abre seus braços e extende suas mãos para nós encendendo a luz do seu imaculado coração para receber estas orações que recebemos agora imaculado coração de Maria força luz proteção e esperança em ti nos renovamos a ti nos consagramos para que seamos testigos agora e sempre do triunfo de tua imaculado coração em toda a humanidade amém imaculado coração de Maria força luz proteção e esperança amém uma vez mais, Inmaculado Corazão de Maria, força, luz proteção e esperança em Ti nos renovamos a Ti nos consagramos para que seamos testigos agora e sempre, do triunfo de Tu Inmaculado Corazão em toda a humanidade, amém e me elevo ao Cielo e me elevo ao Cielo hoje, também ouvindo uma oração especial que eu mesma inspire uma oração que entre tantas nació em Aurora o centro maior de minha área planetária com a humanidade é assim que, recebendo esta oração em meu coração e alma que, recebendo esta oração dentro do meu coração e do soul levará suas intenções ao Cielo em que se comprometerão com o Santo Rosário por os tempos que vendrão e por os que se postularão como futuros legionários como futuros legionários de minha desagradezco por responder a minha chamada e a bendição e a autoridade que me ha dado Deus e meu amado Hijo e meu amado eu reconsigro eu reconsigro a minha materna e imaculada coração para que possam viver os votos de la devoção do compromisso e da obediência a minha obra mariana em nome do Padre do Hijo e do Espírito Santo Amém em nome do Padre do Espírito e do Espírito Santo Amém ouviremos por meu simple olhar we will listen to for my simple gaze e do Espírito Santo Amém Amém é do Espírito Santo Jesus celestial, me reflejo en el corazón de mis hijos que brilham más que el sol. Hoy, en el simple mirar de mis ojos llenos de amor, de amor, me reflejo en la vida de mis hijos. Que me ayudan a concretar el plan. Hoy, en el simple mirar de mis ojos llenos de paz. Llenos de paz, me reflejo en el alma de mis hijos. De transformar con su amor este mundo. Hoy, en el simple mirar de mis ojos llenos de fe, llenos de fe. Me reflejo en la esencia de mis hijos. Que me llevan al corazón de Dios. Y desde allí contemplo a la humanidad. Y siente mi alma pura y sola. Que siempre habrá una oportunidad. Que siempre habrá una oportunidad. Hoy, desde mi simple mirar. Bendigo sus almas. Bendigo sus almas, sus voces, sus vidas. Refejos vivos. Refejos vivos de aquel corazón. Corazón de Cristo. Que hoy en los puestos se comienza a reflejar. Que hoy en los puestos se comienza a reflejar. Hoy, desde mi simple mirar. Hoy, desde mi simple mirar. Bendigo sus almas, sus voces, sus vidas. Bendigo sus almas, 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 sus vidas. que hoje em os puestos se começa a refletir. Ui, desde mi simple mirar. Bien, nuestra Madre Divina nos pidió que hiciéramos algumas explicações sobre o que ela nos transmitiu. Aqueles que seguem esta obra e que também comparten com nós as aparições de Cristo que seguem este trabalho e também compartilham com nós as aparições de Cristo que o Senhor também nos está ensinando a comunicar espiritualmente com Ele. Hoje, nossa Madre nos invita a formar uma ordem espiritual e a chama de legião é para que nós compreendamos que serão consciências que estão entrenadas na oração. Consciências com as quais ela possa contar em qualquer momento, em qualquer horário por o tempo que seja necessário para orar por as grandes situações planetárias. Essas consciências vão formar parte de uma ordem espiritual com ela. Essas consciências vão ser parte de uma ordem espiritual com ela. E o que ela vai entregar somente é um símbolo que a ordem de graça e misericórdia poderá proveer para todos para que a través de esse símbolo que é o símbolo de Maria que é o símbolo de Maria que é o M de seu nome e a cruz de seu filho que é o M de seu nome e a cruz do seu filho que é através desse símbolo que nós vamos conectar com ela espiritualmente para poder orar permanentemente por este planeta. Como ela mesma disse o único requisito é um coração ardente em devoção e a convicção absoluta de participar junto a Maria de essa oração planetária. Todas as pessoas que sientam podem participar de essa legião espiritual. Todas as pessoas que se sentem que podem participar nesta legião espiritual. a través da página dos mensajeros divinos nós organizaremos um espaço especial para comunicar com todos aqueles que querem participar e aí colocarmos todos os exercícios espirituales que a nossa Mãe nos transmita e estaremos comunicados para saber o que fazer e quando. E todos estarão em contato para saber o que fazer e quando. a nossa Mãe aderirmos a esta legião de Maria para aderir a esta legião de Maria porque de la mesma forma que ela disse vamos todos juntos a sustentar a última parte de esta transição planetária e tendremos a certeza que todas as pruebas que iremos a vivir en este tempo que vendrá que todos os testos que vamos a passar neste tempo que viremos estaremos todos juntos reunidos e unidos en o coração de Maria reunidos e unidos dentro do coração de Maria e assim poderemos passar por esta tribulación e assim poderemos poder passar por esta tribulación e ao fim nossos seres aprenderão que no final nossos seres aprenderão que no amor e a união tudo é possível tudo é possível